Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo e vou ser muito bem-vindo ao canal Pegue a Visão da Construção. Como você está vendo aqui, eu estou em uma obra com a estrutura em madeira roliça. E esse vídeo de hoje, estarei mostrando para você algumas ferramentas que eu considero importantes para trabalhar com madeira roliça. Esse vídeo, eu vou estar dividindo em duas etapas. A primeira etapa será um vídeo com as ferramentas elétrica, bateria, gasolina e também ferramenta de tração, que seria no caso a talha. Mas eu já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal e ainda faça a descrição. Não deixe para o final, senão você acaba se esquecendo. Com isso, você acaba perdendo de ver conteúdos como esse. Agora segue o vídeo para você ver quais ferramentas eu utilizo. Então, começando aqui, começar pela serra circular. Para serra circular, independente de ser madeira roliça ou serrada, tudo o carro inteiro tem que ter. Tem que ser a primeira. Realmente, madeira roliça, se utiliza uma serra circular para fazer o ripamento e também forro, quando tem forro de madeira. Lógico, cortar algum sarrafo, alguma coisa do tipo. Então, essa é a função que se usa serra circular e madeira roliça. Outra ferramenta que deram, é uma das mais importantes, é a motosserra. Em madeira roliça, praticamente, utiliza a motosserra para fazer todos os encaixes. Então, é uma ferramenta muito importante, assim como a talha, que eu vou estar mostrando para você, mais para frente. A motosserra a gente utiliza, tanto para cortar a madeira roliça no tamanho, quanto para fazer encaixe. Como aqui no canal já tem vários vídeos mostrando como se faz encaixe. mais para frente, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer um vídeo específico sobre motosserra, tipo assim, mostrando como colocar corrente, como afiar corrente, como fazer a limpeza da corrente diariamente da motosserra, sobre a sujeira aqui após o trabalho, como esvaziar o tempo da motosserra após o trabalho. Então, essas dicas simples assim. Agora, passando aqui, vou passar para o nível a laser. O nível a laser é opcional, eu uso, porque facilita muito o meu trabalho. Porém, o meu nível a laser eu uso em terra. Então, qual é a jogada que eu faço para me tirar o nível? Sempre no final da tarde, que já está mais escuro, eu vou lá, já marco todos os pontos de nível. Assim, no dia seguinte, facilita o meu trabalho. É para mim não perder a minha marcação, no ponto que eu acho, no ponto que eu mando o meu nível, eu, além de fazer um risco, eu bato um prego em todos os pontos. Assim, eu não perco. Então, uma outra ferramenta também é que a gente utiliza a parafusadeira ou a furadeira. Geralmente é mais para furos leves, tipo assim, furar uma ripa, mais para esse tipo de coisa, evitar que racha. Uma outra ferramenta também muito importante é a esmerilhadeira. Ela tanto é usada para lixar, se a gente precisa lixar alguma coisa, quanto para cortar barra ou escada, pinos de ferro. A gente utiliza muito a esmerilhadeira nas duas funções, para lixar ou para cortar ferro. Uma outra também muito importante é o martelete. Qual a situação utilizando o martelete? Utilizamos ele para fazer o furo, para colocar o pino, quando a estrutura é sobre baldrame, né? É aquela estrutura que não é concretada. Então, geralmente, fazemos esse furo depois, pela facilidade em estar esquadrejando o perímetro quando será feita a obra, né? E além de usar para furar concreto, utilizamos também para fazer furos com broca longa, né? Para... para estar passando barra ou escada. A gente utiliza o martelete na função furadeira. Então, é uma ferramenta também fundamental, né? Agora eu irei mostrar para você duas ferramentas que é muito útil ao trabalhar com madeira roliça, né? Então, essas duas ferramentas é muito importante para você trabalhar com madeira roliça. Com ela, você irá evitar de estar fazendo tanta força, né? Principalmente na hora de estar erguendo ou puxando madeiras, né? Que é no caso do guincho elétrico, que é uma delas, né? A gente utiliza ele para estar puxando madeira, né? Quando está na distância longe. E, dependendo do local, até para estar erguendo madeira, né? Nesse caso aqui, esse guincho aqui é de 300 a 600 quilos. Também tem o de 600 a 1.200, né? Também tem o de 600 a 1.200. Atende bem, né? Até para estar subindo caibro, esse guincho aqui é muito bom, né? Agora, uma outra, que também tem a mesma função desse aqui, porém manual, é a talha que eu estou mostrando para você. Então, como você está vendo aqui, a talha, essa ferramenta aqui, ó. Ela é giratória. Tem a corrente, né? Que aqui puxa o peso. Tanto serve para subir quanto para descer, né? Aí tem a corrente. Ela tem um gancho, né? Quando você passa na madeira. Então, ou seja, de acordo, você vai puxando aqui, essa aqui vai subindo e as demais vai descendo. Ela vai enrolando. Nesse caso aqui, ela tem 5 metros de corrente, né? Tanta corrente, que é tanta corrente que pega na madeira, quanto a corrente de puxar. Também tem um outro modelo, que tem 3 metros. Eu indico você, compre essa de 5 metros. Porque, dependendo da madeira que você for taissando, Você consegue uma altura maior para estar trabalhando. A de 3 metros, geralmente, você tem que montar um andame para ficar em cima do andame puxando. Eu não aconselho muito você ficar sobre um andame, qual você está puxando uma madeira. O ideal é você ficar sempre no chão. Caso alguma coisa aconteça, tipo, estoura uma corda. A própria talha destrava, você tem segurança para se locomover e, vamos dizer assim, sair fora do perigo. Então, essas são as ferramentas que eu considero a mais importante. Porém, existem outras também, né? Mas isso aí, de acordo com o que você vai trabalhando, você vai vendo quais são essas outras Que para você é mais importante e você vai adquirir, caso você não tenha, né? Então, é isso aí, pessoal. Essas são as ferramentas que eu considero a mais importante para você estar trabalhando com madeira roliça. Porém, existem outras, né? Mas isso, ao decorrer do tempo, você vai vendo quais as necessidades dessas outras E você vai adquirindo, caso você não tenha. Mas, dificilmente quem já trabalha com madeira não tenha essas outras, né? Porque, basicamente, as mesmas ferramentas que você utiliza em madeira serrada, você utiliza em madeira roliça. Uma ferramenta que é muito menos usada em madeira serrada é a motosserra, né? Então, é uma das que eu acredito que você que está ingressando em madeira roliça, você precisará adquirir. Assim como a talha também, né? Pessoal, desculpa aí pela touca, porque a gente trabalhando aqui está muito frio, mas muito mesmo, né? E agora já é nove e quase dez horas e ainda está muito, muito frio. Então, é isso aí, pessoal. Com isso, eu chego ao fim de mais um vídeo, né? E lembrando, o próximo vídeo será o vídeo dois, falando sobre ferramenta, porém, a ferramenta manual. Então, é isso aí. Com isso, eu chego ao fim de mais um vídeo. Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, que tem muita coisa para você ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.